Privacy Leão Outlast! Tem que tomar cuidado, anda... Ai, caralho, ai, cacete, socorro, nego! Socorro, tô começando a ficar com medo, nego! Tô começando a ficar com medo, assustado aqui, cara! Ô, ô, caralho! Ai, caralho, não, rapaz! Porra, reserva amarelo, filha da puta! Tá maluco, porra! Tá maluco, rapaz? Reserva amarelo, cara, gente, filha... Sai daqui, filho, sai daqui, dá licença aqui, você tava aqui, não sei porque que você tava acorrentado aqui. Porra, Zerramaro era um cara cheio de fina para caralho! Era um cara gente fina, nego! Pô, o cara fazia um penticador fudido, fazia um franco farofa, fazia um roscovo, fazia só parada boa, nego! Como é que pode acontecer um negócio desse com um cara tão dócil? Um cara... Pô, no final do ano, o Zerramaro era o Papai Noel, véi! Ô, cocô! Porra, tô dando mole para caralho, mas tem outra... Calma aí, Zerramaro! Calma aí, nego! Calma aí, véi! Calma aí, vamo conversar, cara! Todo mundo me reconhece não, véi! Calma aí, tira, 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 calma aí, cara! Calma aí, véi! Eu tenho um Honda Civic! Eu tenho um Honda Civic! Calma aí, cara! Opa, não tá aqui não, não tá aqui não! Vamo aqui na de boa, de boa, porra! Vamo de boa, caralho! Vamo de boa, nego! Aqui de boa, de boa! Isso! Só nem fico! Ajuda! Põe até aí, nego! Porra! Como é que eu vou desligar? Como é que desliga? Como é que desliga? Desliga! Como assim, cara? Desliga! Vai ter como eu desligar essa porra ai, véi? Toma daí, porra! Mas desliga-legô, como é que desliga? Tinha Talibããããããããããããããããããããããããããããããããããããã' Paraí, parceiro, pode deixar comigo que eu vou te tirar daí, véi! Puta que pariu, estão jogando, é peido do Huger ali dentro! Vão acabar matando ele, véi! Eu tenho que salvar esse cara, é louco! Como é que faz pra desativar aquele treca ali?! Ô, cocô, onde é que eu tenho que ir? Aqui não é. Caralho, meu irmão! O Alessandro destruiu a porra toda na sua grevezinha por aqui, cara. Como é que pode um negócio desse, véi? Como é que pode, cara? O cara destruiu a porra toda. Roubaram todos os livros que tinha aqui. Que aqui tinha tipo uma bibliotecazinha. Que tu tá ligado? Que o Alessandro tinha um negocinho aqui. Ai, caralho, porra! Caralho, véi. Porra! É Alessandro, é tu, nego? É o simpatizante do Alessandro. Que tá rachando a cuca em tudo quanto é lado. Nego, para com essa porra, cara. Eu vou até sair de perto, essa porra deve ser doença. Esse cara deve estar aprendendo com o Alessandro, destruindo a porra toda, mas é com a cabeça. É rachacuca, nego! Que porra é essa daqui? Ah, tem um painel aqui dizendo que o quarto 287 tá vago. Pode deixar comigo que eu vou dar uma dormida lá. Eu tô precisando descansar, véi. Oh, nego, tá dando a pena. Oh, cara, tadinho. Oh, deixei aqui errado. Tá dando a pena daquele... Oh, cocô, nego! Tô errando aqui as porra toda. Ah, pra mim tinha fechado errado. Qual aqui é o lugar? Nosso Station. Vai deixar comigo. Qualquer coisa, eu volto aqui no assinante. Eu tô meio resfriado. Acho que aquela fumaça lá me atingiu, hein? Porra, nego, vou abrir essa porra aqui. Tá dando a pena. Tô rachando a porra da cabeça aí. Já deve tá... Só a casca de ferida essa tua testa aí, hein? Oh, mamãe... Mamãe me ensinou a fechar a porta. Porque eu não tenho a bunda do Antônio na Jura, né? Vixe Maria! Nego tá mal docado aqui, cara. Prenderam o cara. O cara melou a cueca. Melou a porra toda. Ainda tem rodela de mijo aqui. Vai tomar no cu. O nego não toma é um banho aqui, cara. Como é que faz um negócio desse? Oh, lugarzinho porco da porra. Me investiguei de destruir o quarto todo. Tá aparecendo o cara de rua nesse lugar aqui, hein? Deve ter um botãozinho aqui. Oh, agora que eu reparei que eu tô sem chinelo. Cacete, cara. Tô precisando de uma vaiana, velho. Ficar andando sem chinelo aqui vai dar merda. Eu vou pegar alguma leptospirose. Eu vou acabar pegando uma doença, uma malária, sabe? Uma dengue. Ó. Tá pura caracolante isso daqui, cara. Bota o teu colchão assim sem a fronha, parceiro. Ó, tá sem a fronha. É porque tá tudo em podre. Tá tudo podre. Porra, nego. Aqui tem as rodelas de mijo, hein? Eu tô ligado nessas rodelete de mijo aí, hein? Nego tá mijando a porra toda. Aqui, nego cagou a porra toda. Tava dormindo no corredor. Tá aparecendo já o suz essa meleca aqui, hein? Ô, co, co. Ah, caralho. Ô, feio. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Pula, 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 nego. Cadê? Cadê meu, co. Caralho, meu irmão. Não se é ramalho. Não se é ramalho, tá lento. Não, é ramalho, tá doente ainda. Eu vou te pegar. Não vou te pegar. Tá meio doentinho. Não tá vindo atrás direito. Não tá vindo atrás. Não feche. Fechei. Ele deve estar cego. Não me viu. Abre essa porra aí. Falei na porra. Ele me viu, nego. Eu tava ligado aqui, tu tá aí, né? Pula, chocou. Desce, caralho. Porra, quase que eu não consegui subir, nego. Você vai subir, vai. Oh, meteram o pé. Eita, filho. Fudeu. O Zé Ramalho tá aqui embaixo, hein? Dá um golpe no Brody. Vai. Caralho, corre, corre, nego. Cadê o Zé? Caralho, meu irmão. O mais assustador de ver o Zé Ramalho é não ver o Zé Ramalho. Caralho, nego. Onde é que ele tá, cara? Eu vou com isso muito errado. Muito errada. A musiquinha parou. A musiquinha parou o show. A musiquinha parou o show, porra. Caralho, qual a porta que eu abro? Eu tô até bem bolado. Ah, essa daqui não dá pra abrir. Lógico. Porra, essa daqui. Ah, caralho. É o Zé. O Zé. Ele me viu. Ele me viu. Fala essa porra. Ficha. Ah, caralho. De aqui, de aqui, de aqui. Aqui demais, é como o show. Puta que pariu. Não tem questão. Ah, caralho, é aqui. Fala, Zé. Vai aparecer, eu vou dar um pulo no Brody. Só para... Eita. Caralho. Ai, 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 meu porra. Mas tomaram com o Zé Ramalho, no flood. Caralho, por querer dar uma suada no Zé Ramalho aqui. Ele me acertou, velho. A porta tá doendo, cara. Ai, caralho. Fudeu. Fala, fudeu. Corre. Vai de mais, daqui a bitinho. Mas... Ai, caralho. Ele vai comer meu pé. Ele vai comer meu pé. Ele vai comer meu pé. Eu te pego na próxima. Opa, que diabo que aconteceu? Que o Zé Ramalho desistiu, hein? Deve ter visto outro coraçãozinho por aí. Com certeza. Ai, caralho. Ele tá fechado. Graças a Deus, meu irmão. Uma chave me salvou. Olha o lugarzinho podre da porra. Olha as cortinas. Cheio de tra... Meu Deus do céu. Bom lugar, cara. Ó. Fichou. Olha essa banheira aqui. Toda podre. Olha esse vaso. Meu irmão, que diabo de... Olha o tamanho desse vaso aqui, cara. Porra, nego. Com certeza, se eu sentar o meu popô aí, eu vou encostar a água de popô. Vou encostar a água de cocô no meu cu. Porra, parece que... Na moral, cagar ali é parecer que tá cagando em cima do muro. Com certeza. Porra, imagina. Sentar aqui. É mesmo que sentar em cima do muro e soltar o tolete. Olha o tamanho dessa boca aqui, cara. Esse vaso não é normal, não. Esse vaso aí é pra Chibar de Rio. Ô, tá louco? Vamos ser educados. Vamos apertar esse botão aqui. Vamos fazer, meu irmão. Que diabo que tá acontecendo? Vamos dar cautela aqui. Porque Zerramado não pode estar... Zerramado não pode estar aqui. A gente não pode dar moda pra Zerramado de jeito nenhum. Ô, cara. Vamos de boa. Vamos de boa. Vamos de boa. Temos aqui outra cama toda cagada, cheia das rodelas de mijo. Tentando abrir e não consegue. Bom, a gente tem que tentar fazer o vertigate. Opa! Tá na cara que esse quarto aqui era um de diretor porque tem fronha. É a única cama que tem uma fronhazinha, pelo menos. Aquela fronha da turma da Mônica. Ah, caralho, porra! Eu sou Arramado! Eu sou Arramado, caralho! Porra, velho. Vai dar susto na mãe. Que porra! Sem explicação esse susto aqui. Ah, toma, no cu. Já chegou logo assim, bruto. O fode, rapaz. Esse é o mal de entrar no lugar onde eu não conheço. Porque eu sou da área de informática, ligo. Eu sou da área de informática, entendeu? Eu sou TBA, banco de dados. Trabalho com programação. Não consigo acessar o meu Facebook aqui, hein? E é o seguinte, cara. A gente tem que chegar de boa. A gente tem que chegar viril no lugar onde a gente não conhece. Como é que pode? Ai, caralho, é que... Ô, porra! Caralho, velho. Olha ali, ó. Enfedou a puta. Você, seu filho da puta. Bah, toma, no cu, rapaz. Tu é amigo de Julião, né, seu filho da puta? Olha, seu... Ah, se eu pudesse. Eu tava lá com uma bica nessa tua careca aí. Olha, tô usando um uniforme que nem o do Julião. Cusão, rapaz. Tomara que a eleição te pegue de esquartejo. Como é que faz pra desligar essa porra? Veste, maria. Quebraram o monitor, hein? Ô, cocô, feijão tá no fogo aí, amigo. Feijão tá no fogo. Ô, abrindo aqui, show. Irmão, a gente tem que resolver logo, porque, ó. O cara tá lá fudido lá, né, mas que a minha cam... Ai, cabra. Porra, fede, para, caralho. Paralho, velho. Ô, co... Caralho, o Germano já tá aqui, velho. O Germano me desce de paz. Tomando curso. Porra, cabrinho. Ô, eita. Cheguei no laboratório do Zé Rabalho, hein? Com certeza que é obra de Zé. É obra de Zé Rabalho, cara. É ele que soltou a fumaça do Hulk pra anestesiar todo mundo. Caralho, caralho. Zé Rabalho, me desce de paz, cara. Urra! Agora pudeu, hein, cara. Ei, 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 ei. Cadê? 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 Cadê meu torcedor? Vamos de anão. Vamos de anão. Vamos de anão. De boas, de boas. De Zé Rabalho. De Zé Rabalho tá vindo lá. Ai, caralho. Onde é que eu tenho que ir, velho? Onde é que eu tenho que ir, nego? Eu não sei pra onde é que eu vou. Eu vou, é trazendo essa pó aqui. De Zé Rabalho tá vindo ali, velho. Focou a feijão, tá no fogo, hein? Caralho, velho. Vou me esconder aqui embaixo. Fica aí, nego. Fica aí, nego. Fica aí, puta que pariu. Consegui trancar й a mais. No desespero corre. No coço do céu. A caralho, meu irmão. Onde é que eu tenho que ir, porra? Eu não sei onde é que eu tenho que ir Ai meu Deus, fudeu FUDEU Derramado não me viu Entrando aqui Ai caralho, se esconde aqui João Derramado Ele não me viu Deus seja louvado João, vá, é aquele que me protege Eu tenho que sair daqui Ó Caralho, caralho Vai dar moral, hein Caralho, socorro Porra, zé Quenta aí, nego Caralho, velho Daqui eu me fudei, daqui eu me fudei Corre, corre, corre Quisera, mata-me na minha cola, nego Você só tem que ir, cara Pra onde eu tenho que ir Ô, nego, bom demais, na caminha, show Pode a caminha, amor Com certeza, seu ramado pode pegar aqui Se seu ramado não pode pegar aqui Não, te comem Não, você come uma pena Caralho, seu ramado, deixa de pade Tá achado pra caralho tudo Se eu já queria que ir, nego Porra, velho Se seu ramado tá... Ô, eu sou a escuridão Você não me vê? Por que eu sou nego do? Normal, quero ver seu ramado tirar onda comigo agora Quero ver, porque eu to aqui na maior cidade só de Vertigate, ele não tem como me ver nessa escuridão, não tem, não tem porra E eu vou aqui caminhando, cantando, seguindo a canção, seguindo o bonde, chegamos aqui na parte principal Tem uma conversão com aquela guardia do brother, para, 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 para Ele me viu, fudeu, 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 morre, corre negado aqui, eita É aqui, hein, tranquei, porta de ferro, caralho, o que eu tenho que fazer, cara, eu não sei Caralho, vem, pode fazer aqui, porra Caralho, eu tenho que ligar aquela merda, eu tenho que ligar aquela merda Não é aqui, não é aqui Ô, Zé Armando, para de ser chato, cara, porra, tá chato pra caralho, porra Onde é gol? Peguei aqui, é aqui, é aqui Ah, haha, para, para, porra Caralho, vem, é aqui, é aqui, não, não é aqui, fudeu, fudeu, corre, nego Corre, vai, 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 Zé Armando, me deixe em paz, cara Porra, tá chato já, vem O que que eu tenho que fazer? Ah, chega no servidor, chega no servidor, chega no servidor, chega no servidor, porra Claro que é aqui no servidor, caralho, de servidor, entenda, hein É, Ramalho, não pode vir do escuro Tô sentindo o seu cheiro de porra, hein Ele pode sim Tranquei Não me traquei, não me traquei, não, filha, não Caralho, velho, que que eu faço, cara, eu não sei o que que eu faço Tem que ter uma chave de comando aqui, com certeza, por aqui, cara Ô, cocô, feijão tá no fogo Caralho, meu irmão, é aqui, é aqui, é aqui Aqui, ó, porra, tem negócio de nitrogênio aqui Caralho, chegou Oi, meu Deus do céu Ai, caralho, é aqui, é aqui, porra É aqui, caralho, consegui Uhaaaa Eu já tava passando mal, velho Eu já tava, já, 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 já Eu tava ficando gago já Mas eu tava dando mole deles, ó, gasfum, cheguei aqui É aqui, porra Com certeza é aqui Desligando a parada lá da fusão Vou salvar aquele maluco lá, porque eu sou um saguimão Salve em geral, porra Olha aí, meus queridos O bagulho tá doido, velho Tô dando logo o papo que o Zé Ramalho quer meu coração, quer meu cérebro, quer minha zunha, quer a porra toda e é o seguinte, gravei de forma diferente, eu não joguei porra nenhuma e fui pra luta e vai ser assim daqui pra frente, vou jogar o Outlast de forma épica daquela que eu não sei porra nenhuma do que eu tô fazendo. Querido, se você não é inscrito no canal, seja um borrachudo, se inscreva no canal, aí do lado tem os dois últimos fala do protagonista, eu tô no atraso com o Lucius, mas eu vou voltar com a série do Lucius, sacou? Tô explicando isso aqui. Do outro lado aí tem as redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, chega junto nas redes sociais, véi, pra chegar e a gente divulgar o trabalho do Rato Borrachudo, entendeu? Isso é muito importante, e aí tem o trabalho lá na Ubisoft, o Rataria, se você não conhece dá um pulinho lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, show, seja um borrachudo. Valeu galera, abraço!